E aí, Chagas, fazer um trabalhinho hoje, dia de final, né, de jogo, expectativa aí pra final, mais um clássico rei, mais um clássico rei, vamos vencer mais um no final, Deus quiser, vamos aí fazer um trabalhinho, aproveitar, o jogo aqui em Portugal é 8 da noite, que é 4 horas de diferença, vai eu, Chagas e meu irmão que tá vindo aí, bora, partiu, aí, Catarino, pegar aqui a carrinha, hoje já teve um serviço de manhã, e agora nós vamos fazer mais. Seguimos pra Oeiras, 2 de tarde, fazer nosso primeiro serviço da tarde, de manhã, como eu falei, teve 1, agora a tarde tem 2, show, bora. Nosso trampo é aqui, pessoal, chegamos no local, Oeiras, aqui eu deixei a carrinha um pouco encostada aqui nos carros, o cliente disse que é tranquilo aqui, pessoal, e aqui, lá no sexto andar, guardar aqui as coisas vai dar, nos... 10 itens só, vai caber tudo aqui, tem esse carrinho, que é pra carregar as caixas, ele fecha e abre, um carrinho portátil muito bom, muito útil. Aqui eu consigo levar até 4 caixas no carrinho, tô levando 3 caixas, bem pesada, e uma leve. E sempre quando é caixas, que a cliente tem, costumamos colocar as caixas primeiro, pra depois os móveis dar uma segurada nela. Tanto carrinho grande, como carrinho pequeno, o sistema é o mesmo, primeiro vai as caixas, depois alguns móveis grandes pra segurar, pra dar a base. Lembrando que eu faço muito serviço em carrinho pequeno, que é serviço express mais rápido, mas em Portugal existe muitos serviços com carrinho grande. Nós temos também a carrinha grande, quero mandar um abraço aí pro meu amigo Vaguinho, lá do Ceará, no Brasil, que aqui também tem carrinho grande. Esse carro grande que faz serviço de prédios é gigante. Vaguinho, fretes e mudanças, beleza? Uma coisa também que eu vou explicar, essa questão dos móveis, o cliente opita se ela quer embalada no filme ou não. O cliente opita se ela quer embalada no nosso rolo de plástico filme ou não, nesse caso a cliente não quis. Mas nós protegemos com a nossa manta, esse pano, pra não ficar ralando no chão. Temos a nossa cinta, nós amarramos, deixamos assim de cabeça pra baixo, né, pra ganhar espaço e meter as caixas. Lembrando também que a gente pergunta como é que é o acesso da outra casa. Aqui passou inteira, mas dependendo da outra casa nós montamos os pés pra poder passar certinho e levá-la de lateral. Como aqui é pouca coisa, tem mais a caixa, então vai ser tranquilo, dá pra fazer de boa. Aqui é o sexto, ó. Nós viemos em três é porque o serviço era pra dois, mas viemos em três porque depois eu vou pra outro local aqui próximo, eles vão me deixar e eles vão seguir pro outro trabalho. É nóis. Chagas, tranquilo? Tranquilo. Isso aqui é um aparador, madeira pura, maciça, pessoal, bruto, pesado. E aqui tem a técnica de levar ele pra poder, nós colocamos o tapete ali embaixo, pra não ralar. Depois levanta, ele cabe no elevador, é o sexto andar. De última hora, a senhora pediu pra tirar esse móvel da arrecadação dela, mesmo grande, a gente vai ter que refazer ali a carga que o Chagas tá tirando do lado. Ele vai assim, deitado aqui, vamos pegar essa manta e colocar no chão pra proteger essa lateral dele pra não arranhar. Quando chegar lá, a gente tem uns preguinhos ali extra, a gente vai ajudar ela a pregar isso aqui e montar lá na casa dela. Partiu agora, ó, descarga, nessa localidade aqui chamada Parede. É esse nome mesmo, o nome aqui é como se fosse o bairro. Zona de praia, de proximidade de Cascais, Portugal. É a beira da praia, pessoal, ó. O nosso cliente vai ali na frente, nesse Civic. Estamos próximo já do endereço da casa deles. Chegamos, pessoal, pensa aqui, ó, que Portugal é complicado por causa disso, ó. Aqui uma carrinha grande aqui ia ser complicado pra parar aqui, olha a situação, como é que tá a nossa carrinha. Pequena, onde é que vamos descarregar? Cadê o espaço, cadê a garagem, cadê o estacionamento? Encostamos ali e aqui já é a avenida. E aqui é a situação do armário, pessoal, ficou nessa posição aqui, ó. Tranquilo, coube tudo e agora é só descarregar. Vai tudo ali pra cima, pessoal, tem uma escadinha ali que é complicada. Olha aqui a escada, pessoal. Muito estreita e o teto baixo, mas deu certo. Aqui é o espaço, pra vocês verem. É um compartimento aqui e dois aqui, ó. E assim, pessoal, foi mais um dia de trabalho aqui em Portugal, né? É mais ou menos assim que funciona o nosso dia. Às vezes é dois, três trabalhos, quatro no dia. E me damos até a noite. Hoje tá sendo três, já fiz um de manhã, como eu falei antes. Temos dois agora, né, que é esse e mais um. Esse terceiro vamos lá pro outro lado do rio. E depois eu vou fazer mais vídeos pra ir postando aí no canal. Ó, Facebook, PJ Transportes. Todas as nossas redes sociais. Tá aqui. PJ Transportes no Instagram, no YouTube. E TikTok, beleza? Gostou do vídeo? Peço aí que dê uma força. Curta, comenta, compartilha. Joga nos grupos pra fortalecer. Vamos chegar aos mil inscritos. Agradeço a todos. Um abraço. Um abraço.